Ei, guri, vai te arrumar, menino Pega um papel que eu dobro Teu lençol No papel Escreve teu nome que eu faço Um gesto e o povo não vai Te esquecer Teu melhor amigo Já se foi Quase ninguém pôde Lhe perdoar Mas se o teu texto Vira um anzol Talvez algum dia Carnaval Ei, guri Não fala bobagem remorso Você não pôde Me perdoar Mas se o teu corpo Terranha 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 Obrigado.